Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estou hoje mais um dia aqui no csgo.net Estou hoje aqui testando as novas caixas e manos, estou com 700 dólares Desculpa se vocês escutarem barulho de ventilador, está calor demais, estou com ventilador na cara E cara, as novas caixas do Shrek, semana do Shrek, 30% de desconto em todo o site Mais o código é amigo com 35% de bônus no depósito Mais um brindezão bem top aí, cara, para quem quiser utilizar E não é só isso, cara, se você quer mais bônus, utiliza aí, cara, o nick csgo.net no nick Que você ganha até 15% a mais, ou seja, 50% Depostou 10 dólares, você ganha 15, 1 dólar, você ganha 150 100 dólares, você ganha 150, mais um brindezão aí que vai até 300 reais Devendo o valor que você postou, bem top, cara Vamos começar aqui pela caixa do gato de botas Pushing hits e bora lá Mano, tem Vulcan, tem Neonor na caixa de 69 centavos, cara, já, ó, tô vendo que vai ter muita gente profitando muito nessa caixa aqui, cara Quem der sorte, cara, é difícil, mas quem der sorte de dropar qualquer um desses itens rosa aqui pra frente, cara, tá feito Só que é difícil, a porcentagem deve ser bem baixa, mas acontece, né, mano? Se você der sorte aqui, ó Pegar uma Vulcan já passou de 70 dólares, uma Neonor de 30 Imagina um Anubis de 20 Vamos ver aqui Ó, Capiladi também paga A Weasel paga Não pagou Weasel, não, nessas duas não pagaram Eu não sabia que caixinha não era assim É que é dólar, né, cara 1,39 Tá, 1,33 Real não tá valendo nada Essa caixinha não tá muito boa, não É bem ruim de eu pagar alguma coisa boa nela Vamos ver O que que vem? 1,25, vai, mais 4 Tá bom, 2, mais 4 Não, não deu legal, não, deu legal, não Vamos pra caixa do Donkey e Draco A caixa de 69 não tá boa A não ser que você tenha muitas fortes ali Dropa uma das aqui em vermelha, mas Eu não gostei muito dela, não Ser sincero com vocês Tá, essa daqui Começando na Vericam, ela pode vir 30 centavos ou 14 dólares É, os preços, é, veio 50 Ó, beleza Uma Insinigator, quase pagou Fora do site vale 1,90, 2 dólares Então, elas por elas Nuclear Garden 3,80 Avalanche 4 É, até agora nada bom Vamos ver Vamos ver 2,56 7,58 4 7,58 4,57 Que pode vir agora Senegator, Royal... Ah, 9.85 Cara, uma Youth Fire e uma Front Sight seria bem legal Essa nuclear pode vir até 10 Falei, 10, 15 dólares, beleza Sobramos o valor Essa caixinha aqui tá bem mais legal já Tá com uma constância de drop bem massa Tá vindo item vermelho, item rosa Não tá vindo só item azul Uma caixinha legal de se abrir, cara Se vocês acharam que vocês é uma caixinha bem legal Se abrir, você só não pode ter muito azar nela, né, cara Questão de sorte, mas Tipo, o Hot Rod aqui paga muito A Cerberus paga muito Nuclear A Avalanche não é muito boa, mas pra frente aqui tudo é bom, cara Então se você tiver uma sortezinha nela Vamos pra caixa do... Biscoito, né, cara O Biscoito Falanche lá, cara Esqueci o nome dele, cara É bem legal, acho que é Biscoito, né Que é torturado lá no Shrek Mano, tá Essa caixa aqui tem muita skin Sinceramente não tem como dar uma opinião já É, praticamente pagou Não tem como dar uma opinião de começo Tem muita skin, cara Tem muita skin barata Só que também tem muita skin que paga Vai depender literalmente aqui do que vai vir, cara Tipo essa 12 Ela pode vir 2 ou pode vir 20, cara É bem ruim Não veio nada legal Mas ela podia vir 20 Tipo que foi pagado muito Essa UD6 pode vir... Cara, muitas skins aqui variam o preço demais Então é uma caixa bem alta, cara Tipo, além de você dropar um item rosa e tal Você vai ter que dropar ainda em um estado bom Eu não sei se caixas assim compensam muito Mas você pode acabar tendo sorte Tá ligado? Vou dar uma code red ali de 50 Ah, falei nela uma code red de 30 Ó, 15, tá vendo? Então... É... As caixas dessa semana não são das melhores Mas também não são das piores Dá pra abrir aí Tentar a sorte uma ou outra aí Não abre muitas Porque elas estão bem all in Mas tá legalzinho, cara Tá uma chance legalzinha aí De você dropar algo caro, velho Olha lá 8, beleza Pagou Pagou 3 abertura rápida 3 item vermelho E das 2 item pagou e 1 que não pagou Acho que o único item vermelho que não paga é 750 aqui, cara Beleza, vamos pra caixa de Shrek and Fiona De 6,59 Mano, vamos lá Tá, essa caixa tá mais interessante 1,2,2,2,1,1,1 Só item verde Só item verde Pelo terceiro item de besta em verde, né? É, uma Stalker pode vir até 100$ E 14 Dobrou o valor Mais que dobrou Ótimo demais É Cara, essa caixa tá boa Tirando essa clean Essas... Nossa, tem uns itens bem ruins aqui que eu não quero nem ver Mas ela tá boa Olha lá 2,8,11 Quase pagou Olha, esse daqui é ruim Mas pagou a Silulator Tá Prejuízo de novo Vamos abrindo aqui O que vem agora? Stalker, Emerald, Last Driver Silulator 26 26 Pagou Tá, agora deu bem ruim 10 Perdemos 16 Lembrando que a gente começou com 699 Vamos ver quanto a gente vai terminar no final, cara Lançou pra ir pra caixa de 10 Opa, deu bom Neonor Neonor, Hydra e Stalker Quantos? 8... Deu... Cara, veio o pior Deu possível as skins Veio agora Agora deu bom 58$ Uma Cimove E uma Neonor de 24 34 Eu não sabia que isso daqui era tão caro Deve ser skin de coleção antiga Neonor de 31 Começou a dar bom Tá ótimo Opa, 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 opa 52 Deu bom de novo God Mais uma 20 Deu bom de novo Pelo jeito essa ca... Não, quase deu bom Essa caixa em modo rápido pelo jeito tá boa Mais uma Continente Brint Não deu bom Mas é uma Alp Cara Que fora do site sem dúvidas e quer profit Tá Ó, tá elas por elas Vou abrir as últimas 4 E vamos pra última caixa aí Ver quantos a gente vai estar no total Essa caixa tá legal mano Em modo rápido Essa caixa aqui foi a melhorzinha de todas Se você gostar 6.49 Pode abrir ela Se der sorte aí Se abrir uma caixa aí E der sorte de pegar dessa do Algaritas Pra frente aqui A chance de ser profit É 90% Cara Se pegar qualquer uma dessas aqui pra frente Ó Só não pode... Essa daqui acho que ia 5 dólares Quase paga mano Não Nossa Ela veio 32 centavos É De uma caixa parece que não compensa Eu já tirei essa daqui de... Cadê? Cadê a MP7? De 6 dólares a MP7 aí Cara Nossa O Gander é 50 dólares Essa daqui acho que é 2 Não 30 centavos Tá vendo um estado ruim Tá bom De uma não compensa abrir ela Vamos pra... É... Rainha e Rei Tem um Shrek ali atrás com uma espada Vamos abrir uma, duas, três e quatro Cara Uma Kingsnate Seria legal Uma Diamond... Nossa Essa caixa tá boa demais Essa caixa tá bom demais Essa caixa tá bom demais Vamos ver... Vamos ver... Sessenta e oito dólares Beleza Pode... Mais quatro... Cinquenta e um dólar... Beleza... Mais duas... É... Cara... Não veio nada muito caro igual a gente queria... Não veio luva... Não veio faca... Mais... Duas Hyper Beast de 40... Agora deu ruim Começamos com 700... Estamos com 729... Profitamos em novas caixas... Lembrando que você ganha 50% de bônus em depósito cara... 35% do código amigo... Mais 15% aqui no bônus... Então cara... Estamos no Profit aí bem mais... É isso... Quem gostou deixa o like aí cara... Se você for novas caixas... A de 10... A de 6... E a de 3... Estão conversando bastante... A de 2 e a de 69 mais ou menos... Então se quiser abre menos delas... Mas as outras aqui estão bem legais cara... E... E aquilo cara... 30% estão no site aí... Utilize o código amigo para ganhar um brindezão... É nóis... Valeu... Falou... Fui... Tamo junto...